Nós fazíamos irmãos, e nós éramos amigos, a gente até teve uma amizade bem longa, até chegar nessa novela aí, 2018, a gente teve uma amizade longa que o Rodrigo não lembra, tá? Claro que lembra. Não lembra, tem várias lembranças que ele não lembra. Mas a gente era amigo. Mas era amigo sem nenhum interesse? Não, tinha uma putariazinha zoeira. É, uma putaria, uma putaria zoeira. Leve, 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 era leve. De leve, já, já. Uma ali, uma que ela passou pela outra, algumas vezes. E beijo quando tava doidão, na festa, não sei o quê. Ah, isso é a porra. Sempre dava uma passada, tá ali. E eu acho, sim, que por tá fazendo novela juntos, tava na mesma energia de fazer sucesso e querer que dê certo, e os personagens tinham uma história legal, a gente lutava muito pra que desse certo e... O Rodrigo tá com um discurso de que fez isso, é uma coisa midiática. E você tá com um discurso de mulher apaixonada. Pois é. A gente pegou aqui uma coisa aqui. Você tá reparando. Eu posso confessar uma coisa? A gente, quando a gente fazia, a gente não tinha nada, a gente era amigo mesmo. Durante essa novela, a gente falava, ah, vamos namorar, foda-se, vamos namorar, vamos ganhar dinheiro, vamos ser felizes, não sei o quê. A gente tinha muito amigo. A gente falou, se a gente fingir que a gente namora? Natália, Natália, a Dil tá de prova, e ela ficava botando pilha. Ficava botando pilha. Botando pilha. Mas assim, já, vamos isso aqui pra chupar o teu pau. O que que rolou? Aí tem um... E aí, começou a acontecer isso. Foi muito esquisito. Aí não começaram a, tipo assim, ai gente, que vergonha. Ai, gente, que vergonha. Esquisito assim, de tá se beijando, tá se pegando, parar. Olhar. O que que tá acontecendo? As pessoas fazem isso comigo sempre que me beijam, sabia? A gente vai beijando e fala, meu Deus, onde eu fui parar nessa situação? Aí, volta. É muito doido. E aí, a gente demorou pra se aceitar. É, pra aceitar que a gente tava apaixonado. Pra aceitar que a gente tava apaixonado um pelo outro. Mas estamos felizes, né? Estamos. Sim. Ah, que bom. Sejam felizes. Adoro casais felizes, enquanto eu tô quase me divorciando. Hoje vocês podem mudar na vida de vocês, no que vocês quiserem. É o seu programa, o seu quadro, o meu programa, minhas regras. Falhando no Zoom. Agora, falando juntos. Tem que falar juntos, tem que conseguir falar a mesma frase ao mesmo tempo. Eu não consegui nem fazer a anterior. Mas eu vou correndo aqui com a Agatha, depois a gente vai contar quinta-feira. Qual o pior defeito um do outro? Na hora de... Vai, vai, três já. Na hora de sair, ela demora pra caralho. Na hora de realizar alguma coisa. Na hora de sair, ela demora pra caralho. Na hora de realizar uma saída, ela demora pra caralho. E o defeito da mãe um do outro? Nossa, a mãe não tem defeitos. Eu não estou conseguindo acabar com essa relação. Agora desviando de um xeréco-droni. A gente é muito ruim. Rodrigo, como é que... É! Rodrigo, como é que você... Que que é isso? Os haters? Deixa ele ser feliz. Eu achei que você... Deixa o menino. Está atrás de você, Rodrigo. Ai, caralho. Vai, vai. Agora, término de relacionamento quando o casal já está brigando muito e não consegue... Não, deixa... Ah, vou tomar no cu. Térmo de relacionamento quando o casal está brigando muito e não consegue parar de brigar nem com uma simples pergunta. Ah, tá. Qual é a maior alegria de vocês em dividirem o mesmo teto? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto, né, amor? Ah, é ótimo dividir o mesmo teto. É, é ótimo. É ótimo. Você reclamando é ótimo. Ah, reclamando? Você está dizendo que eu reclamo? Não. Eu reclamo? Não, amor, não estou dizendo que você reclama. Ah. Só que quando você deixa suas roupas... Só que quando o quê? Ah, eu deixo as minhas roupas e a sua toalha. Você quer falar sobre isso? Não. Você vai respirar desse jeito? Ah, quando eu respiro, eu não posso respirar. Você faz essa respiração. Isso é verdade. Quando eu respiro fundo, é tudo... Você sempre respira fundo comigo. Sempre. É uma falta de paciência. É impressionante, viu, Rodrigo? É impressionante. Agora, como namoro de adolescente, aquelas coisinhas fofinhas de namorinho, bem assim... Coisa mais linda. O que vocês fazem, assim, num domingo de folga entre vocês? Fala, mozinha. Mamô. Eu gosto de ficar no sol. A gente gosta de ver séries juntos. Eu não sei fazer a vozinha, mas eu amo a sua vozinha. Fica uma vozadinha, assim. A vozinha. Meu batom vai borrar. Serezinha, Serezinha. É, depois que... Depois que tem filho, a coisa é uma... Dá uma... Dá uma... Dá uma... Dá uma... Dá uma... A coisa é uma complicada. Eeeeh... Até que a depressão tá batendo. E agora, com um super zoom. Agatha, você fica nervosa em fotos sensuais? Eu acho que eu gosto um pouco. E, Rodrigo, você sente alguns ciúmes da Agatha? Eu não sinto nenhum ciúmes. E a Agatha sente ciúmes do Rodrigo? Nunca senti. Vocês estão falando a verdade? Sim. Aham.